Nesse trabalho realizamos pesquisas a respeito da região nordeste do Brasil. Nelas abordamos aspectos culturais do Brasil com assuntos como, por exemplo, turismo, culinária, folclore, entre outras. Com a realização das pesquisas percebemos problemas na sociedade brasileira, porém apresentamos soluções para os problemas. Durante a realização do nosso trabalho, todos nós conseguimos aprender mais sobre a região nordeste do nosso país. Morro de São Paulo Morro de São Paulo, Bahia, conta com apenas quatro praias exploradas, identificadas em numérica da primeira à quarta, repletas de ótimos restaurantes e pousadas. A praia ainda conta com piscinas naturais de água, transparentes feitas para mergulho. Não é permitido o tráfico de carros na ilha. São tratores que levam os turistas até as pousadas e pontos turísticos, por uma entrada da terra paralela à praia. Mas não há nada como praticar longas caminhadas para desbravar todos os encantos e lindas vistas do Morro de São Paulo. O Morro de São Paulo fica numa ilha a 60 quilômetros da capital baiana. Por isso, não é possível chegar de carro. Todos os turistas que visitam a cidade têm de pagar uma turifa de 15 reais para se hospedar. Uma das características da cidade é a falta recorrente de energia, característica na qual até os moradores concordam. Fernando de Noronha é um arquipélago vulcânico situado ao largo da costa leste do Brasil. Ele tem como pontos turísticos a Baía do Sancho, considerada a praia mais bonita do Brasil, o projeto Tomar, a Baía dos Porcos, entre outros. De acordo com a internet, existem passeios dentro de Fernando de Noronha que são imperdíveis, como conhecer a ilha principal, visitar o naufrágio de Estatatos, observar os golfinhos, entre outros. Para viajar até lá, os custos são elevados por conta do seu local de produção ambiental e também pelo fato de ser uma ilha, onde a maioria dos produtos precisam ser importados. Natal é a capital do Rio Grande do Norte e é um dos melhores pontos turísticos do Nordeste. de lindas praias cercadas por dunas, sítios arqueológicos e santuários religiosos. O estado exibe atrações únicas que vão muito além da capital natal, e isso tudo sendo a segunda capital brasileira com menor área territorial. A tapioca surgiu durante a colonização dos portugueses, de origem indígena e descoberta em Pernambuco. Extraída da mandioca, se tornou famosa por ser tão nutritiva quanto o trigo. Primeiras décadas pós cobrimento, viajantes estrangeiros já registravam a existência dos beijos. Patrimônio Imaterial e Cultural O Conselho de Preservação do Sítio Histórico de Olinda concedeu à tapioca o título de Patrimônio Imaterial e Cultural da cidade em 2006. Apesar de muito popular e integrante da culinária típica de diversos estados nordestinos, a tapioca mais tradicional do Brasil ainda se encontra no Alto da Sé, em Pernambuco, preservada pela Associação de Tapioqueiras de Olinda. Em outros estados, a tapioca sofreu algumas modificações quanto à original, como no Ceará, onde possui formato redondo e é bastante apreciada com café preto. Também encontramos diversas entidades dedicadas à cultura popular na tapioca pelo Nordeste, como o Centro das Tapioqueiras, no Ceará. A mandioca, produzida sob o sistema de agrícola de substância, foi a base da alimentação no Brasil durante a colonização do território pelos portugueses. Pouco após os primeiros anos de conquista e colonização, os colonizadores portugueses na Capitania Hereditária de Pernambuco passaram a usar a tapioca como substituta para o pão. Na cidade de Olinda, consumiam-se intensamente o beiju, a farinha e a tapioca gomes traídas da mandioca no século XVI, com a criação portuguesa da Casa de Farinha em Itamaracá. A tapioca logo se espalhou pelos demais povos indígenas. Ainda se transformou posteriormente na base de alimentação dos escravos no Brasil. Tudo isso serviu para transformar a tapioca hoje em um dos maiores tradicionais fungos da culinária, por quase todo o Norte e Nordeste. Os indígenas brasileiros faziam vários tipos de beiju. O beiju simples é um bolo de massa fresca, umida passada pela urupema para formar grumos, que devido ao calor ficam ligados. Folclore nordestino O que é folclore no Nordeste? O folclore é uma das celebrações mais cativantes e interessantes do nosso povo, da tão maravilhosa região nordestina, nosso entretor do Brasil. Para quem nunca ouviu para de folclore ou não sabe o que expressa, então vou começar explicando do que aborda. Muitos deles originam festas populares, principalmente em regiões do interior do Brasil. O Boma Melboi é um dos exemplos de um espetáculo de folclore nordestino. Esse espetáculo é talvez o mais conhecido do Brasil e teve suas origens e tradições portuguesas e espanholas. Começou por surgir no Nordeste do Brasil, mas depressa emergiu por quase todos os estados do país. Cada região exibe o Boma Melboi de uma forma especial, embora mantém sempre presentes as tradições nordestinas. Outro exemplo de folclore e bastante conhecido a nível internacional é a capoeira. A capoeira não é mais que a combinação de luta com dança e representa a maneira dos escávores do Brasil reivindicarem a sua dor e direitos. A sua origem tem por base tradições africanas e hoje em dia é muito praticada como meio de defesa para acompanhar e atribuir ritmo de luta. As pessoas tocam berimbau, cachixe, atabaque, reco-reco e pandeiro, cada um com sua finalidade. Barba ruiva A lenda do barba ruiva está relacionada à criação do rio Paranaguá, no Piauí. Segundo os moradores contam, havia uma moça que engravidou do namorado e ficou muito triste, envergonhada e em desespero. Ela teve a criança, colocou-a em um tacho de cobre e pousou-a sobre um riachinho. A mãe da água, que vivia no riacho, ficou com raiva da situação e criou uma grande enchente, deixando as águas encantadas, de onde um choro de um bebê era evocado. Era assim que nascia o rio Paranaguá. Depois disso, conta-se que um homem começou a sair das águas do rio. De manhã, ele surgia como um menino, à tarde, como um jovem de barba ruiva, à noite, como um velho de barba branca. Esse homem emerge do rio com a intenção de agarrar as moças que vão à beira do Paranaguá bater roupa. Conta-se que, se ele for abençoado por uma dessas mulheres, o feitiço se desfaz. A região Nordeste sofre com vários problemas, como, por exemplo, o trabalho infantil, principalmente no interior e com a prostituição infantil nos núcleos urbanos. Outros graves problemas são, assim como no resto do Brasil, o aumento da criminalidade, o inchaço das periferias, nas maiores cidades, a corrupção e o baixo desenvolvimento econômico do interior. Grande parte do Nordeste também enfrenta desigualdade, tanto social quanto racial, além das recas constantes que interferem na agricultura e na economia da região. Um dos principais problemas do Nordeste, além da seca, que causa prejuízo para boa parte da população brasileira é a desigualdade social, a má distribuição de terra no campo, a falta de empregos, a distribuição desigual de renda, onde os mais pobres são maioria e os mais ricos menor. A região com maior número de pessoas com baixa renda do país é a região com menor índice de desenvolvimento humano, com medida de 33,2 óbitos a cada mil crianças nascidas vivas, sua taxa de mortalidade é maior do país. Uma solução para a seca, que é dos principais problemas enfrentados pela região, é que o governo forneça água para toda a população, o ano todo, principalmente as mais carentes. Muitas pessoas de baixa renda que trabalham no ramo da agricultura ou pecuária necessitam de água para continuar com o seu trabalho, mas muitas vezes o governo acaba se esquecendo dessas pessoas. Outro grande problema enfrentado é a desigualdade social, onde algumas pessoas e grupos sociais têm maior poder aquisitivo, ou seja, maior possibilidade de adquirir bens e de contratar serviços. Outras, no entanto, não têm a mesma oportunidade. A educação é, sem dúvida, um dos caminhos para diminuir as desigualdades socioeconômicas, já que normalmente as pessoas com maior nível de escolaridade têm maior renda e, no caso de desemprego, uma recolocação mais rápida no mercado. Outro aspecto do acesso à educação de qualidade é a promoção do conhecimento e do acesso à informação, fatores norteadores, para que as pessoas possam conhecer seus direitos de cidadãos e lutar por eles. Existem várias danças típicas do Nordeste, como o Bumba, meu boi, forró e o frevo, nos quais vamos falar hoje. Forró é uma festa originária da região Nordeste do Brasil, bastante popular e comum, especialmente nas festas juninas. O nome da festa forró é usado para nomear de distintos gêneros musicais, como o xote, baião, arrasta-pé e o chachado. Por isso, quem não conhece suas histórias, as confundem com um gênero único. As músicas são executadas tradicionalmente por trilhos instrumentais com acordeão, zabumba e triângulo. O frevo é um ritmo e uma dança tipicamente surgida no Nordeste, mais especificamente no estado de Pernambuco, a partir da função de gêneros com a marcha militar, o macho xixe e o dobrado com elementos da capoeira. A música ganha as ruas das cidades pernambucanas no período carnavalesco, atraindo multidões de passistas ao som da orquestra de frevo. O Boi Bombá é uma festa do folclore popular brasileiro, com personagens humanos e animais fantásticos, que gira em torno de uma lenda sobre a morte e a ressurreição de um boi.